Música Aqui estamos para mais um vídeo de Oficina dos Baixinhos Desta vez vamos desconstruir um MOC Um vídeo de uma série que eu já há muito tempo que não faço Desta vez temos aqui o TLB04 Fighter Este MOC construí em maio de 2005 Portanto mesmo nos primórdios do blog O blog tinha um mês e pouco E é de um tema que eu não costumo fazer nada Que é militar, aliás acho que não fiz mais nada disto Não é uma coisa que me puxe muito a atenção O MOC em cinzento antigo Ou seja, tanto este como este são os cinzentos antigos E foi engraçado porque na altura eu fiz as instruções para o MOC Ou seja, eu fiz isto no MLK Depois fiz as instruções Que se podem encontrar no Brickshelf Eu vou deixar na descrição E fiz edição de imagem Ou seja, tirei fotografia, montei imagem, etc Foi uma coisa engraçada de fazer Tenho aqui algumas particularidades As asas mexem Aliás, a ideia foi logo mexer as asas No entanto, o mecanismo que eu tinha feito Depois nunca havia aqui Porque outro objetivo era fazer muito pequenino Este MOC é relativamente pequeno Dá para ver pelo tamanho da minifigura Depois, tenho 30 aterragem Bastante simples Depois tenho que pegar aqui Está bem que agora as peças já estão um bocado rígidas E depois Enquanto as asas estão assim O cockpit desce um bocadinho Ficar com um efeito engraçado Como é que eu fiz isto? Vamos ver se eu consigo desmontar isto A parte do cockpit sai facilmente Engraçado, usei aqui algumas peças Que na altura eram extremamente recentes E com Simplesmente com turntables E depois usei clickings Para fazer esta aqui Que até aguenta bem Aliás, estas costumam abrir mais Do que esta Que esta aguenta bastante Estão a ver O turntable só está na de cima Ou seja, ele fica solto em relação À parte de baixo Engraçado Há algumas técnicas que eu já Não utilizaria hoje em dia E aliás, isto é extremamente quadrado E com peças simples Ou seja, eu não Não punha grível Não Não dava a dar Tentava dar pormenores nem nada Era fazer, ganhar as formas E pronto, já estava Espero que tenham gostado Deste pequeno vídeo Desconstruir um mock Antigo Já tem 17 anos No entanto Sou incapaz de o desfazer Primeiro porque também Não estou assim a precisar Muitas peças O cinzento antigo Já não Raramente uso E é sempre uma Recordação de uma fase Da minha vida Com um waffle Espero que tenham gostado E até à próxima Tchau 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 Tchau